Brasileiros, carijós, os que chegaram primeiro, de imigrantes alemães, os colonos pioneiros, filhos de ferras distantes, em que o solo aportou, formando a gente que fez, um povo que sempre te amou. O Itaió fez o calor do coração, da gente que vive, que luta e canta, Itaió, minha linda canção. O Itaja Rio Azul foi caminho do sertão, testemunha do progresso, hoje é recordação. Itaió, frondosa Itaió, a rainha das bandeiras, meu rio, já o nome que fez, Itaió, Itaió, Alcaneira, O Itaió fez o calor do coração, da gente que vive, que luta e canta, Itaió, minha linda canção. Teu progresso contagia, tuas festas de salão, são exemplos de um povo, de trabalho e reunião. A linguagem que tu falas, com socaques estrangeiros, Somos teus filhos, Itaió, orgulhosos de serem brasileiros. O Itaió fez o calor do coração, da gente que vive, que luta e canta, Itaió, minha linda canção.